A notícia desta segunda-feira é a demissão do técnico Lisca, que ficou apenas oito jogos à frente do Santos. As versões se sobrepuseram ao longo do dia, uns dizendo que ele foi demitido, outros que ele pediu demissão, o clube, em nota oficial, falou em comum um acordo. Eu, pessoalmente, tenho a informação de que o Lisca foi demitido, que os dirigentes iriam esperar até sábado, aliás, até domingo que vem, o jogo contra o Palmeiras, caso o time perdesse para o Palmeiras, ele seria demitido. Mas no domingo à noite, houve um contato lá dos homens do comitê de gestão do Santos, e eles decidiram demitir o Lisca nesta segunda-feira. Sendo demitido, ou pedindo demissão, ou comum acordo, a grande verdade é que o Santos, mais uma vez, não zela pelo nome da instituição. Os dirigentes que lá estão realizam um péssimo trabalho na gestão do futebol. Eu já disse aqui, são homens honestos, estão empenhados no pagamento das dívidas do clube, estão trabalhando bem nos quesitos financeiro e administrativo. Tudo isso eu não discuto, mas no futebol a gestão é muito ruim. Você não pode demitir e trocar tantas vezes de técnico em um ano e meio, não chegaram ainda dois anos de mandato. É realmente uma situação calamitosa, porque quando você troca o técnico, passa a impressão para o público de que o técnico é o culpado de tudo. Ora, mas quando essa diretoria assumiu, o Santos tinha um time vice-campeão da América, e esse time foi todo desmanchado, jogadores negociados a preço de banana, jogadores negociados a preços muito inferiores do que valiam no mercado. Por exemplo, vá lá ao Flamengo agora e tente comprar o Marinho pelo mesmo preço que o Santos vendeu o Marinho. Você não vai conseguir. Vá ao Japão e tente comprar o Pituca hoje pelo mesmo preço que o Santos vendeu o Pituca. Vá ao Benfica e tente comprar o Veríssimo. Vá ao outro time lá da Europa e tente comprar o Luan Pérez pelo mesmo preço que o Santos vendeu. Você não vai conseguir. Então, todos esses jogadores e outros foram negociados a preços muito inferiores aos de mercado. O Santos leiloou, liquidou seu elenco. E aí vem acumulando vexames, derrotas, ameaças de rebaixamento. Esse ano, o Santos já esteve ameaçado no Campeonato Paulista. Escapou na última rodada. Está ameaçado agora no Brasileiro. Ah, mas tem 34 pontos e tem décimo lugar. Só que os quatro próximos jogos do Santos são muito difíceis. Se o time não pontuar nesses quatro jogos, ele vai para a zona de rebaixamento ou perto dela. Então, a ameaça ainda existe. Principalmente porque, com essas mudanças constantes de treinador, você leva instabilidade ao elenco. Já pensou você, que está vendo esse vídeo? Preste atenção. Já pensou se você chegar para trabalhar segunda-feira e ir na empresa, não importa qual seja a sua atividade, e seu chefe é um. Aí você chega na segunda-feira que vem, o seu chefe é outro. Aí você chega na outra segunda-feira, o seu chefe é um terceiro. Como é que você vai conseguir trabalhar? Qualquer que seja o seu emprego, qualquer que seja a sua função. Isso não existe. O chefe, seja qual ele for, em que setor de atividade, ele precisa de tempo para implantar a sua filosofia, para que os comandados entendam aquilo que ele quer passar, para que o grupo todo de trabalho se una em torno de uma ideia. Como é que o técnico vai trabalhar em oito partidas? E outra, a modinha das redes sociais, que está acabando com o futebol brasileiro, que está liquidando com as gestões que, por falta de convicção, governam os clubes pelas redes sociais, essa modinha das redes sociais, ela falta com a verdade. Porque escreveram essa semana, o Lisca teve uma semana cheia de trabalho para preparar o time contra o Ceará, e o time jogou mal. É mentira. O Lisca não teve uma semana. O Santos jogou segunda-feira à noite contra o Goiás. Terça é folga. Na quarta dá para você fazer um treinamento ali, posicionando o time para jogar contra o Ceará. Na quinta, a mesma coisa. Sexta já não dá, porque é o dia da viagem para a Fortaleza. É uma viagem longa, e sábado foi o jogo. Então, o Lisca teve dois dias para treinar o time. É mentira que ele teve uma semana. Mas você vai nessas porcarias de redes sociais, está lá. Não, o Lisca teve uma semana, e o time não apresentou nada. Então, meus amigos, o futebol feito dessa forma, ele é feito baseado em pressupostos falsos, em ideias falsas, em mentiras, como se mudando técnico resolveria, ou seria uma mudança de técnico capaz de resolver todos os problemas. Não é verdade. O problema do Santos é jogador. O Santos não tem time. E o problema é gestão, é comando. O jogador que está no Santos hoje, ele olha para cima e sabe que quem está comandando não entende absolutamente nada de futebol. Isso se reflete nas decisões do dia a dia. se reflete na formação da comissão técnica, se reflete na formação do departamento médico, da fisiologia. O Santos não tem bons profissionais na fisioterapia. Vejam o caso do Rodrigo Fernandes, um dos principais jogadores do time, está fora de novo por lesão muscular. Isso revela os problemas que o Santos tem na sua estrutura, nos recursos humanos do seu departamento de futebol. Mas tudo estoura no técnico. E é lamentável que essa história esteja se repetindo. Parece aquele parafuso, né? Que está espanado. Você aperta, 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 ele não sai do lugar. Foi assim com o Roland, foi assim com o Diniz, foi assim com o Carilli, foi assim com o Bustos, e foi assim com o Lisca. E isso sem contar as interinidades do Marcelo Fernandes. Quer dizer, todos esses caras não entendem nada de futebol. Só o presidente e os seus assistentes que entendem. Será isso verdade? Será que a culpa dos fracassos do Santos de um ano e meio, de um ano e oito meses para cá, a culpa é só dos treinadores? Fica a pergunta no ar. E quem virá agora? Como confiar que uma diretoria que não soube contratar o técnico cinco, seis vezes, saberá agora? Realmente é difícil. Eu só espero que o Santos contrate um técnico que conheça o futebol brasileiro. Não é hora para experiências. Faltam doze jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, e o Santos está sim ainda ameaçado de rebaixamento. Não é hora mais de brincadeiras. Não é hora mais de vamos ver o que vai acontecer. Ah, vamos tentar com esse. Se não der, a gente traz outro. Não. Agora é reta final. É momento de foco total na fuga das últimas colocações. Para isso, é necessário que venha um técnico que conheça o Campeonato Brasileiro, que conheça o futebol brasileiro, que rapidamente consiga passar as suas ideias para os jogadores. E os nomes que estão sendo especulados até este momento não caminham nessa direção. Portanto, meus amigos, o futuro do Santos é de arrancar os cabelos para quem ainda os tenha.